Salve galera do YouTube, beleza? Nesse vídeo vou estar ensinando a vocês como descobrir a senha que o seu notebook está conectado Ou seja, gente, você está com o seu notebook conectado no Wi-Fi e aí você não lembra a senha Nesse vídeo vou ensinar a vocês como você vai descobrir de maneira bem simples e fácil, beleza? Então vamos lá, gente, ó, na barra aqui de pesquisar você vai colocar aqui, ó, exibir conexões de rede Olha aqui, ó, exibir conexões de rede e aí, ó, você vai clicar nele, vem aqui, ó, no Wi-Fi, clica duas vezes Já apareceu essa tela aqui pra gente e o que você vai fazer, ó, você vem aqui, ó, propriedades da conexão sem fio E aí você clica novamente, aqui eu estou conectado na Edge, depois você vem aqui em segurança E aqui é só clicar em mostrar caracteres que aí a senha vai aparecer Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou, deixe um like, vai estar me ajudando bastante e valeu!